Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer uma tag que vai falar um pouquinho sobre os meus gostos literários que é a tag 20 perguntas literárias São 20 perguntas que são literárias e é sobre isso, deixa eu abrir aqui pra gente ver Primeiro, quantos livros são muitos livros em uma série? Eu acho, assim, atualmente, na verdade, atualmente faz um bom tempo eu tenho preferido os livros únicos se for pra ter mais de um, que sejam três mais de quatro, atualmente, eu já tô achando muito se bem que eu comecei a ler faz pouco tempo, a roda do tempo e são quantos? Quinze livros? Cada um de quase mil páginas ou mais de mil páginas? Sim, mas aí tem algumas exceções, que a gente lê mesmo assim mas, assim, preferir, preferir, quanto menos melhor e eu acho que quantos livros são muitos em uma série? Mais de quatro até quatro ainda é uma série que a pessoa faz, tá? Beleza, quatro vai ter fim mais cinco, seis, inclusive tem uma que eu tô querendo ler que vai lançar o sexto livro, que é a Escola do Bem e do Mal mas aí depois a gente vê isso, né? O que você acha de cliffhangers? Cliffhangers são legais, eu gosto de cliffhangers eu só não gosto muito quando o livro, depende também quando o livro, todo capítulo tem um cliffhanger, todo capítulo puxa pra uma coisa que você fica o que é que vai acontecer? aí o final do outro capítulo também nossa, tipo, como se fosse uma reviravolta atrás de reviravolta, uma expectativa atrás de expectativa, às vezes pode cansar um pouco dependendo de como for construído então eu gosto, mas depende capa dura ou broxura? broxura se for pra escolher um, eu escolho broxura apesar de eu gostar bastante do livro de capa dura não é verdade? é verdade, fica bonito na estante e tudo mais mas atualmente eu tenho preferido broxura inclusive prefiro muito, assim, infinitas vezes mais pra ler, broxura livro favorito? eu tenho vários livros favoritos inclusive aqui, nessa prateleira tem alguns deles, que são gigante enterrado eu gosto muito, não me abandone jamais os dois de Kazushiguro a menina que roubava livros é um dos meus livros favoritos também todo mundo já sabe desses livros, né? vamos dizer, é um livro novo um livro favorito novo não é novo, na verdade mas um dos livros favoritos que eu tenho é A Casa do Céu A Casa no Céu de Amanda Lindhout ele conta quando ela é uma autobiografia que foi co-escrita, né? com outra pessoa conta quando ela viajou como fotógrafa como jornalista pra Somália e ela foi sequestrada e mantida em cativeiro por 460 dias é uma história real é uma história fantástica muito boa mesmo eu vou deixar o link aqui no box de descrição se alguém quiser conhecer mais e comprar por esse link o livro que menos gosta ai, o primeiro atualmente que me vem assim na cabeça quando eu penso no livro que eu menos gosto é A Garota do Lago é esse o nome do livro? é A Garota do Lago gente, pra mim, olha não dá ah, não tenho mais paciência pra esse livro? não venha Triângulos amorosos sim ou não? não já deu as vezes a gente pega uma história que tem um triângulo amoroso ai é legal ler mas se for pra escolher entre ter ou não ter eu prefiro que não tenha o livro mais recente que você não conseguiu terminar vixi o mais recente não mas deixa eu só abrir a lista aqui dos meus livros abandonados recentemente teve Duna o Mar Sem Estrelas Destruidor de Mundos tá bom pra vocês? só esses três? ou querem mais? atualmente são esses três ah sim, tem outros também mas esses três acho que tem um impacto maior o livro que está lendo agora agora atualmente eu tô lendo A Roda do Tempo O Olho do Mundo como eu falei ainda agora é o livro que eu tô lendo eu não sei se eu comecei outro nem lembro na verdade mas tô pra começar algum aí que esse aqui se tudo der certo eu gra 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 eu acabo na semana que eu tô gravando esse vídeo o último livro que você recomendou para alguém o último livro que eu recomendei para alguém lembro não se a Casal de Falasse sei lá recomendei para Carol inclusive tá com ela emprestada espero que ela goste eu amei eu devo ter recomendado outro livro pra alguma pessoa recentemente também mas eu tô pensando nesse agora livro mais antigo que você leu a data de publicação se eu não me engano quase certeza que é Frankenstein de Mary Shelley é o livro mais antigo publicado que eu já li minha edição não é antiga mas é o livro que foi publicado mais antigo ou há mais tempo livro mais recente que você leu é a décima primeira pergunta já essa o livro mais recente que eu li em data de publicação tem que ser algum lançamento né deixa eu ver aqui os lançamentos que eu li recentemente a biblioteca da meia-noite foi lançado antes ou depois de Heartstopper eu acho que é a biblioteca da meia-noite a biblioteca da meia-noite ou então Heartstopper volume 2 qual desses dois que foi lançado hã? qual desses dois que tenha sido lançado primeiro foi o que eu li mais recentemente que foram os dois últimos livros que eu li antes desse O Olho do Mundo da Roda do Tempo pergunta 12 mas eu acho que o Daniel Galera é mais fácil porque eu li todos os livros dele então eu consigo dizer com mais certeza o caso do Shiguro eu li dois gostei dos dois mas o Daniel Galera é mais fácil de dizer nesse momento 13 comprar livros ou emprestar livros comprar meu Deus o consumismo sai limpa limpa todo o consumismo eu não pego muitos livros emprestados nem tem biblioteca aqui por perto que eu consiga pegar eu nem sei onde é a biblioteca daqui se tem uma biblioteca e eu não pego muito livro emprestado com o povo não normalmente eu compro mesmo aí se tiver caro eu procuro o ebook pra comprar o ebook baratinho e tal mas normalmente é comprar 14 um livro que você não gosta mas todo mundo parece gostar aquele livro de Matthew Quick deixa eu ver aqui o nome todas as coisas belas de Matthew Quick aquele que tem a capinha roxa e rosa o povo fala bem mas eu li e não gostei lembro de não ter gostado e também nem tenho vontade de reler pra saber se eu vou gostar de verdade ou não outro livro Tartaruga Satellar Embaixo de John Green muita gente gosta o povo gosta quando liram eu gostei muito parece que todo mundo gosta menos eu eita menino mar sem estrelas todo mundo parece que gosta menos eu não mas ei calma apaga não foi isso eu gostei tava gostando só que eu tava meio sem paciência sabe pro momento tem umas histórias que a gente gosta mas não tá na vibe de ler eu passando pano pra mim mesmo 15 marcadores ou dobrar páginas marcadores com certeza não tá dobrando as páginas do livro não 16 um livro que você pode sempre reler é um livro muito legal inclusive de João Doutor Lên conhecido como A Capoeta que é o livro dos ressignificados se não for dele perdão olha eu devia ter pesquisado antes mas eu acho que é o livro dos ressignificados próxima pergunta você consegue ler enquanto ouve músicas? sim atualmente inclusive eu só tô lendo ouvindo músicas só também é uma palavra muito forte mas eu tô lendo muito ouvindo músicas principalmente se for um lofazinho uma música assim instrumental uma vibe música que eu conheça música que eu gosto e com letra não e aí eu vou querer ficar cantando a música prestando atenção na música e esquecer do livro mas uma coisa instrumental um barulho de chuva uma coisa assim vibes aí eu acho massa 18 um ou múltiplos pontos de vista múltiplos pontos de vista eu gosto muito um ponto de vista eu também gosto muito depende de tudo de como é construída a história né se for múltiplos pontos de vista ruins eu prefiro que seja um ponto de vista bom mas se não muitos pontos de vista são legais porque você vê a história de vários ângulos gosto prefiro inclusive eu acho se for muitos pontos de vista do que se for um narrador que sabe tudo acho que eu acho mais legal mais interessante muitos pontos de vista você vê tipo assim o que é que a pessoa não tá vendo uma coisa que uma pessoa não tá percebendo a outra tá percebendo tá vendo não sei o que elas vão se juntar e é isso 19 você prefere devorar o livro de uma vez ou ler com mais calma e com mais tempo depende muito da semana depende muito da vida eu gosto de ler um livro todo de uma vez principalmente se o livro estiver assim né empolgante pra mim mas ao mesmo tempo eu também gosto de ler o livro aos pouquinhos dependendo do que for sabe muitas vezes eu tô gostando muito de um livro aí leio ele devagar pra ele não acabar e uma coisa que acontece com quase todas as minhas leituras é o seguinte mesmo se eu leio o livro todo num dia tipo assim quase ele todo num dia quando chega no final eu fico enrolando eu sempre fico enrolando no final pra acabar o livro pra não acabar tipo assim pra terminar pra o livro não acabar fico enrolando pra terminar pro livro não acabar quando a história é boa principalmente pra que ela dure mais tempo eu sempre enrolo pra terminar pra ler as últimas páginas os últimos capítulos não sei o que por exemplo eu tenho quase 80% nesse livro eu leio pouquíssimo por dia tô lendo pouquíssimo por dia pouquíssimo última pergunta quem você tá gay a cara no chão acabou não foi? tá gay quem quiser fazer sintam-se à vontade eu vou deixar as perguntas aqui no box de descrição pra quem quiser ver se você assistiu esse vídeo até esse ponto muito obrigado siga o Afante Literário nas redes sociais nos cantos por aí onde eu apareço de vez em quando acompanhe os vídeos que saem por aqui também semanalmente quando saem quando eu não desapareço a gente se vê já já aqui no Elefante Literário valeu e aí eu vou deixar as perguntas